E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Quando eu já sei como são na minha casa. Quando minha mãe me chama, mas é só pra mostrar pra amiga dela que eu já tô grande. Eu. Dá uma olhada na música que eu te enviei. Ninguém. Eu 5 minutos depois de entrar no trabalho. Relaxa que seu segredo eu não espalho, tá muito bem guardado comigo. Eu na verdade esqueci do que se trata. Trabalho começa às 8 horas. Eu acordando às 7 horas e 60 minutos, sabendo que ainda tenho 40 minutos pra me arrumar e ir. Se o seu círculo social não é composto por essas categorias, reveja urgentemente suas amizades. Palmandado da esposa. Palmandado da esposa. Depressivo. Desempregado. Calvo. Endividado. Nóia. Dono de pelgiote. Divorciado. Metido a jovem místico. Minha mãe falando de mim pra outras pessoas. Esse animal dorme quase a vida inteira. Você é burro ou se faz? Eu pensando se sou ou eu me faço. Assim é o pines visto de frente, já posso morrer em paz. Me dá uma chance de te fazer feliz. E eu tô triste. Quando eu sonho que estou caindo de algum lugar alto. Na vida eu sou o pica-pau. Quando alguém me procura depois de muito tempo. Suspeito. Como foi seu dia querido? Jéssica, o que a gente tá comendo? Filha, já dá pra notar os resultados da academia. Eu. Perdi meu pai e agora pedi minhas duas filhas. Tu destruída. Alguém diz que é mentira. É mentira. Minha mãe me manda o meu irmão quando ele chega em casa. Você usa o editar? Eu uso. Nos não somos iguais. Bato na porta. Pessoa. Quem é? Eu. É eu. Perto dos 30 anos, todos tem que escolher uma dessas personalidades. Vaga de emprego. Meu currículo só com o ensino médio e um sonho. Eu chegando na padaria meio dia e não tem mais pão. Vagabundos. Eu amo batata nesse nível. Indo na academia todo dia. Faltei 3 dias. Isso que acontece quando você joga canudo no mar. Sexta-feira chega. Sexta-feira chega. Agiota. Sextou. Vai querer dinheiro. Vida adulta. Finalmente adulto. Faço o que quiser. Mãe me empresta um dinheiro. Dormir pra passar a fome. Eu quando quitar as contas e finalmente tiver tempo para aproveitar a vida. Economia brasileira. Jogo do bicho. Soja e gado. E fôde o beijo. Bolo de pote. Minha cabeça cheia de pensamentos pensantes. Eu e você contra o mundo. Eu rindo da minha própria piada antes de contar. Eu. Vão minha barba não cresce. Minha vó. Deixa comigo. Eu. Obrigado por estragar tudo. Seu fracassado do cacete. Eu. Que isso mantamo junto e. Qual o seu nível de inglês? Fluente. Eu também. Por que você dorme tão rápido? Minha cama. A família do meu namorado não gosta de mim. Estou tão triste. Caramba. Mas toda a família. Principalmente a esposa e os filhos. Amigos. Vamos sair a gente. Volta antes das meia noite. Eu. Quietinho em casa. Chegar em casa trilouco 5 da manhã. Meu grupinho antes da prova. Operadora ameaçando bloquear meu chip após 2 anos sem recarregar. Recarga de desconto. Eu. Operadora. Chegou camiseta nova. Já dei pro porteiro. Eu vou querer a taxa. Eu. Fatura do cartão. Pra quem nunca viu uma árvore de tutti frutti. Empresa de seguros. Você bateu no que? Americanas. Eu tenho a entrega mais rápida do Brasil. Mercado livre. Só eu que tenho. Amazon. Sou eu. Correios. Você estrega? Eu vendo meu carro na lista das piores carros para se comprar. Quando eu finalmente me encorajou a lavar minha roupa. Do que eu tinha medo quando era criança. Do que eu tenho medo agora que eu tenho uma criança. Minha última opção. Quando estou perdendo uma discussão. Não me inveje. Trabalhe. Eu esperando o pagamento que será pago em julho. Tu odiando o meu corpo. Eu no almoço. Como perder a dignidade em público. A minha namorada me traiu com meu primo. O que eu faça preciso de ajudas. Esqueça dela e vá pra escola. Escura esse conselho. Buda. O que nos faz humanos. Selecionar todas as imagens com semáforos. Planta. Desenvolve uma toxina para afastar predadores. Humanos. Um cafezinho. Desenvolve uma toxina para afastar predadores. Um cafezinho. 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 Obrigado.